Chegou, tá chegando mais um campeão, campeão, eu primeiro, mais campeão de todos, tá chegando mais um campeão ali, fudido, com 88, com as asas, as asas fortes, do engenharal, as do campeão, com os campeães aqui no, na parada, se você acha. Aí campeão, mais uma vez, é o campeão, o maior de todos os campeões aqui, nas brincadeiras, páginas, os cavalos de pau e tudo mais, o Neriço, a dona Angelina e a menininha, a menininha também, estamos aqui ó, a menininha virou uma pombinha agora, aqui tá a magrela também, e tudo nesse entendimento de brincadeira e muita cutição, aqui os fulano dos esportes estraçado, chua!